Oi gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Rita do canal Receitas, Casa e Coisas e hoje eu decidi fazer um vídeo para interagir um pouco com vocês aqui e também agradecer a todos os inscritos aqui do canal e dar as boas-vindas para os novos inscritos que estão chegando também aqui, muito obrigada a todos vocês que estão aqui comigo, eu estou muito feliz com o desenvolvimento do canal, está crescendo e já estamos aí perto de chegar a 10 mil inscritos e o que me deixa mais feliz é porque o canal, eu vejo que ele está crescendo de forma orgânica, eu não compartilho, dificilmente eu compartilho nas minhas redes sociais os meus vídeos, o meu canal, eu não sou de estar pedindo, sabe gente, para as pessoas se inscreverem assim, a não ser nos vídeos que eu faço, que eu sempre peço para as pessoas se inscreverem, mas eu não sou de estar indo assim nos canais das pessoas, pedir para se inscreverem no meu canal, nas minhas redes sociais também não, então eu vejo assim que o meu canal ele está crescendo de forma orgânica, as pessoas estão se inscrevendo porque estão gostando do conteúdo, isso me deixa muito feliz, né? E eu estou feliz também porque já recebi o meu primeiro pagamento do YouTube e eu não poderia deixar de vir aqui agradecer vocês que estão sempre assistindo meus vídeos, sempre estão interagindo comigo, tá bom? Muito obrigada de coração mesmo, tá? E você pode ficar à vontade também para comentar nos vídeos, né? Comente, deixe sugestões de vídeos também e aproveitar também, gente, falar com as pessoas que têm um canal, que começou um canal no YouTube agora, no começo do que a gente cria, né? O nosso canal é um pouco desafiador, né? Não é fácil a gente estar aqui nessa plataforma do YouTube, é um desafio muito grande, né? Teve momentos assim na minha vida que eu pensava assim, eu falava comigo mesmo, eu dizia o que é que eu estou fazendo aqui nessa terra de gigantes, porque para mim, gente, eu vejo que eu vejo que o YouTube é uma terra de gigante, né? Onde mesmo a gente tem que lutar para sobreviver nessa terra. Existem muitos YouTubers grandes, né? Aqui e aí eu às vezes ficava pensando, nossa, o que eu estou fazendo, senhor, aqui nesse mundo, nessa terra de gigante que é o YouTube, eu sou tão pequena e assim, sabe, gente? Mas eu quero falar para você que está começando agora, se você realmente tem um sonho de crescer aqui nessa plataforma, persevere. O segredo é a gente perseverar. Não só aqui, gente, nessa, na plataforma do YouTube, mas em tudo que a gente for fazer, a gente tem que ter perseverança, né? Eu lembro que quando eu criei o meu canal, quando eu fui criar o meu canal, eu decidi criar o meu canal quando eu estava passando por uma fase muito difícil na minha vida. Há pouco tempo eu tinha perdido uma irmã minha de uma forma trágica e eu estava assim muito, sabe, para baixo, muito abatida, eu estava sem ânimo para nada. Então, eu precisava assim fazer alguma coisa para distrair um pouco a minha mente. E aí foi quando eu falei para o meu esposo assim, eu vou criar um canal no YouTube, né? E ele até falou para mim, mas o que que tu vai compartilhar? O que que tu vai postar, né? Aí eu disse assim, ah, eu vou mostrar um pouco do meu dia, vou mostrar as comidas que eu faço, vou mostrar a minha horta, né? Aí foi isso, gente. Aí eu peguei e criei o meu canal, né? No começo foi um desafio muito grande, ninguém te conhece e aí como eu sou assim, não sou de estar pedindo para as pessoas se inscreverem, não sou de, não, de estar indo assim no canal de ninguém, ah, se inscreve no meu canal, ah, não. Então, eu fui colocando os vídeos, vídeos, né? E fui deixando, né? As pessoas foram vendo algum vídeo que gostou, aí alguém ia compartilhando e assim foi, gente. Nosso canalzinho devagar está crescendo, nós já estamos aí perto de chegar aos 10 mil inscritos e aí é uma coisa que às vezes a gente coloca e a gente nem mesmo acredita, né? O que está acontecendo. E aí quando saiu, eu lembro que quando eu comecei a ganhar, né? Os dólares que eu ainda não podia sacar, eu disse, ah, eu já estou com 17 dólares, ah, eu já estou com 20 dólares, aí eu falava para o meu esposo, meu esposo falava assim, hum, aí sabe? Como se ele não estivesse acreditando que realmente a gente ia conseguir ganhar dinheiro, porque parece que a gente vê que as pessoas, as coisas só acontecem com as pessoas, né? E com a gente não. Mas eu nunca deixei de acreditar, sabe, gente? Eu sempre fazia os meus vídeos, postava as minhas receitinhas e aí eu via que eu tinha poucas visualizações, poucos inscritos, mas eu fazia de conta como se eu já tivesse muita gente me seguindo. E aí eu ia fazendo, gente. Então, eu cheguei até aqui, já recebi o meu primeiro pagamento e eu fiquei até surpresa, porque o meu primeiro pagamento foi até um dinheiro bom, né? E chegou numa hora também muito boa que eu precisava. E é isso que eu quero falar para você, que é um YouTube que está começando agora aqui. Ou se você não é um YouTube, mas você tem um sonho, você está batalhando por alguma coisa, não desista do seu sonho. O segredo, gente, da nossa vitória é a perseverança. Mesmo que muitas pessoas não acreditam em você, mesmo que muitas pessoas estejam duvidando, o importante é que você creia, que você acredite, que você tenha determinação. A gente vai enfrentar muitos obstáculos nessa caminhada. A gente vai se deparar com pessoas que desanimam a gente, os comentários de pessoas que deixam a gente muito para baixo. Mas, olha, gente, eu sempre apago os comentários que eu vejo que me abala. Eu vejo que eu recebo, às vezes, comentários desnecessários, sabe? E aí o que eu faço? Para eu não ficar lendo aqueles comentários e depois ficar batida lá para baixo, eu simplesmente excluo aquele comentário. Se eu puder, eu bloqueio aquela pessoa. Enfim, gente, o negócio é a gente olhar para frente, né? E não desistir dos nossos sonhos, acreditar que a gente vai conseguir, né? Então, gente, era isso que eu queria falar com vocês aqui hoje, tá bom? Agradecer todos vocês que estão aqui e falar para você não desistir do teu sonho também. Acredite porque você não é incapaz, você pode. Se você tem um sonho, por mais pequeno que você se sinta, como eu, né? Me sentia tão pequena e me sinto até hoje. Eu me sinto muito pequena. Aqui, quando eu vejo, sabe? Eu compartilhando, assim, os meus vídeos de receitas, aí eu olho, às vezes, sabe? Os canais tão grandes de pessoas, assim, famosas, que têm milhões de inscritos. Aí eu digo, meu Deus, é só o Senhor mesmo aqui para me ajudar, porque eu me sinto a menor aqui nesse mundo do YouTube, né? Mas quando a gente acredita, né? E quando a gente faz aquilo que a gente gosta, com amor, com dedicação, Deus, ele nos abençoa, né? Na verdade, a gente sempre vai ver que Deus, ele sempre trabalhou com as coisas pequenas. Ele sempre pegou os pequenos, porque a Bíblia, ela fala isso, né? Que Deus, ele chama as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Ele chama os pequenos para confundir as grandes e ele chama também as que não são para confundir as que são, para que ninguém se glorie, né? Então, é assim que Deus, ele faz. Então, acredite, mesmo que você se sinta pequeno, mesmo que você se sinta muitas vezes fracassado, continue, persevere naquilo que você quer, tá? Que com certeza você vai chegar um dia aonde você quer chegar, né? Então, meu, muito obrigada a todos vocês, tá bom? Até o próximo vídeo, que Deus abençoe a vida de vocês. Tchau, gente!